Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje para mostrar um treino infalível para aumentar seus peitorais, bíceps e dar aquela secada no seu abdômen. São três exercícios, um na sequência do outro e olha só a forma ideal de como se executa cada um deles, tá ok? Então vamos fazer dez repetições de cada um deles. Então, vamos começar com a rosca direta, que eu tenho 11 quilos de cada lado, totalizando 22. Então, eu vou subir e vou prestar muita atenção na descida, quanto mais lento vocês descerem, mais vai estar contraindo e trabalhando seus bíceps. Sobe um pouquinho rápido, a intenção é essa, dois, bem devagar gente, sobe e olha, três, contraia o abdômen dele já, tá? Vamos lá, ó, três, gente, devagar é muito mais difícil do que você socar em peso lá e fazer em rápido. Quatro, vambora, sobe e desce bem devagar. Cinco, vambora. Seis. Bem, quanto mais devagar vocês descerem, mais executam aí as fibras musculares do seu bíceps. Sete, né? Vamos pra oitava. Já tá pegando pra caramba. Nove. E agora... Dez. E aí o que você vai fazer, ó? Vai largar ele de lado. Olha só como iremos executar a flexão de braços, pessoal, ó. Quem quiser colocar em cima de algum banco, pode colocar, porque a descida, ó, expulsa, ó. Um. Dois. Desce bem devagar mesmo, gente, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Aí já emenda aqui, gente, ó. Mão aqui na lateral. Outra mão na cintura, esmaga bem, ó. Obligo. Um. Três. Quatro. Contrai mesmo, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí. Uh! O outro lado. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez de cada um deles. Vocês vão fazer quatro vezes aí na sua casa ou na academia. Na academia, anota, gente. Faz isso na academia. Quero ver vocês trincarem rápido os peitorais, abdômen e bíceps. Espero que tenham gostado de mais uma dica agora mesmo, gente. Dá um clique no joinha que é pra divulgar mais ainda o vídeo. Inscreva-se no canal e fiquem ligados aí que já coloquei a vídeo-aula de como perder barriga em 30 dias que já está aí na playlist do canal. Um abraço. Até a próxima. Inscreva-se no canal. E fui! Inscreva-se no canal.